Como é bom sonhar Vocês lembram do cais? Encontro das águas que vem e que vão Formando remanso com campos de sonhos Viagens demais Sabueiros que eu conheci tão formoso Quando nova esperança se tinha Futebol glorioso Igarapé preto, canhoto, canela fina Não dá pra esquecer do projeto Rondon Suas lindas meninas Quem pai, cadê o boi? Porra meu filho, vianês já se foi Tanta gente aqui chegou Gente boa quem partiu Avô Carrapicho, Tereza Bilô Dom José, seu Jamil Como é bom sonhar, poder recordar Do Antônio Branco, Antônio Geraldo Baturi Da Chiquita, da Guidola Dona Fifi, Dona Quita Da Morena, da Morena Seu Estevão e o Moacir Seu Mansito, seu Lindofo Do Mamé de Cameli Me lembrei dos comissários Seu Alfredo, Januário Carnaval no ideal Juruá, centro operário Os leilões do novenário Da missa, domingo, na catedral Da ponta do alto eu vi Os caboclos passar Na praça de cima eu vi Os marujos dançar Quanta lembrança, meu pai Do sétimo pé que me vem No Morro da Glória Ficou na história o Nimog do Xem Como é bom sonhar, poder recordar Nossos carros de ladeira João Ruela, gamileira Do Mané no Cruzeirão Dos cinemas do Zinzim E das fotos do Oliveira Zé Zinca Sorte, lá veio o lão Bacanagem, mestre Zé Do Pé de Serra Do Eurico, do Aurino Chico, o Paca, o Lins O Guerra, Maria Dourada Abisolon, Abel Quebra-osso, lá do campo do Tetel Samambaia, do Magite, da Maloca Da Tabu, da Bambu, lá da Toca Flor de Maio, da Irengue, do Murá Asa Delta, Eldorado, Sanzibar Da Mundinha, do Raimeca Tio Dola Das Meninas, Zona Franca Mestre Bola, da Cobrinha Seu Heleno, Nelson Pinto Tava lá Quem morreu, bateu o sino Seu Alberto foi rezar Como é bom sonhar, poder recordar Tantas rixas que existiam Acabavam em companhia Nos torneios do Gião Que saudade do Bilkid e da Giana No bairro da Gia Eu achei a dona do meu coração Das serenatas ao luar Pra tantas sereias fui cantar Ah, que vida boa O boto seguindo a canoa Na água preta, nas praias do Moa Nas do Juruá Como é bom sonhar, poder recordar Vendo cinco estrelas, um céu todo azul Eu quero é cantar Pra um dia brilhar Tua história é meu canto Cruzeiro do Sul Como é bom sonhar, poder recordar Vendo cinco estrelas, um céu todo azul Eu quero é cantar Pra um dia brilhar Tua história é meu canto Cruzeiro do Sul Tua história é meu canto Obrigado.